Eu vou viver Deixar o tempo passar Mas fecho meus olhos E ainda vejo o seu olhar Você se foi E deixou a solidão O sol se escondeu E levou você de mim Oh, não Não sei onde está você Oh, não Eu tenho que te esquecer Só por amor Não posso te prender Eu vou seguir Pra sempre sem você Só por amor Amor Deixo você partir Preciso aprender A viver sem você Eu abro meus olhos Num instante tudo mudou Um retrato se foi Só a sombra ficou aqui Quero acreditar Quero acreditar Mas não posso entender Que hoje é assim Eu não tenho você pra mim Oh, não Por que tem que ser assim Oh, não Eu luto pra te esquecer Só por amor Amor Não posso te prender Eu vou seguir Pra sempre sem você Só por amor Só por amor Amor Deixo você partir Preciso aprender A viver sem você Não posso te prender Não posso negar Preciso aceitar Preciso aceitar Que você foi pra nunca voltar Mas vou te levar Dentro do coração Pra sempre Só por amor 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 Não posso te prender Eu vou seguir Pra sempre sem você Só por amor 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 Preciso aprender A viver sem você Preciso aprender A viver sem você Amor 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 Obrigado.